Pronto? Vamos lá! Não, mas não estava cansado não, né? Você tem que estar com o que eu posso, né? O que é isso? Aham. E aí A gente vai! O que é isso? Eles vão! 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 Ah... Ah, vocês vão! Não! Mas... Eles vão! A gente vai! Eles vão! A gente vai! Eles vão! Eles vão! Essa aí! Vocês vão! Eles vão! Ah, eu tenho que ir pra baixo. Não acredito, né? Já é? Ah, eu acho que só o nível 1 e o nível 3 vai te matar. Se eu tiver de boa, vou coletar nossas lutas no canal. Olha esse greve! Ah, não! Mais um! Caramba! Caramba! Wow! Caramba! 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 É verdade. Tinha que gastava uma barrinha de teleporte e o que não? Caramba! Caramba!